Sabe, meus amigos, todos os dias há, no mínimo, um problema para a gente enfrentar, uma causa para que a gente tente solucionar. Tem também as tribulações, as angústias, que insistem em visitar o nosso coração, fruto de nossas preocupações, de nossos medos. Nessas situações, pela fé que temos em Deus, nos lembramos de conversar com Ele através da nossa oração, pedindo socorro. E todas as vezes que fazemos isso e Ele encontra fé no nosso coração, esse auxílio vem e Ele nos coloca em liberdade. É compassivo, é misericordioso e nunca deixará de nos atender aqui na Terra. Nas nossas guerras, sempre estará conosco, nos instruindo, colocando em nossas mãos, confiando a nós, ferramentas importantes para o combate, com essas ferramentas, enfrentamos os nossos adversários, pisamos no solo, onde estão espalhadas inúmeras minas e nenhuma explode debaixo dos nossos pés, porque o Senhor nos mostra aonde está cada uma e vamos completando o nosso trajeto e vamos vencendo o nosso combate e vamos glorificando o Santo Nome do Senhor, até que chegue o combate final e um dia estejamos com o nosso Deus na Sião Celestial, onde essas coisas que falamos até agora e muito mais, não existirão, porque ela no céu, na glória que nos espera, é paz. Teremos lá uma vida ativa, uma vida maravilhosa, mas do lado do nosso Deus, sem tribulações, sem angústias, sem medos, sem hesitações, porque estaríamos salvos, vivendo debaixo da eterna luz que sai do trono do Criador. Lá não tem sol nem lua, a luz do Senhor nos alumiará para sempre, é o que nos promete a Santa Palavra. Mesmo assim, diante do que falamos acerca dos problemas, dos combates, das batalhas, das tribulações, nós devemos ser gratos a Deus por acordarmos todas as manhãs e ter a oportunidade de ver o sol bater em cima da nossa cabeça e nós sentimos aquele calor, os nossos olhos contemplarem a sua luz, porque sempre nos é dada uma nova oportunidade de lutar pelos nossos sonhos, de idealizarmos os nossos projetos e buscarmos a verdadeira felicidade que não está tão longe. A felicidade está dentro de nós mesmos. Basta sermos felizes com o nosso jeito de ser, com a vida que o Senhor nos deu, ser esperançosos em tudo que nós formos fazer, e sempre seremos felizes, porque nada faremos a contra gosto, mas sempre com a inspiração e com a ajuda de Deus. Isso é ser feliz, fazer o que gosta, estar com quem se gosta, enfim, estar bem na sua casa, seja uma casa grande, pequena, simples, acabada ou não, requintada, com pintura, com piso ou com contrapiso, não importa, com Deus no coração e a gratidão. Aonde a gente está, a gente é feliz, porque sempre temos aquela confiança, sempre carregamos em nós aquela esperança de que amanhã será um dia melhor do que hoje, do que ontem também. Então, mesmo que o dia amanheceu nublado, nuvem se formando, chuva forte chegando, o que importa é dentro de nós estar iluminado, mas seja noite ou dia, faça chuva ou sol, calor ou frio, nós vamos estar ali, prontos para o combate, prontos para enfrentar a tudo e vencer, porque do que adianta você acordar e ver um dia claro lá fora, mas por dentro você estar cheio de trevas, coisas sombrias pairando na sua mente e invadindo o teu coração. Mas se você está com a alma iluminada, o coração iluminado, lá fora o dia pode, diante dos teus olhos, estar terrível, mas tudo será bonito, porque você sabe que Deus está do teu lado, te guiando, te abençoando, te ungindo e te preparando para os caminhos da vitória. Então hoje, por esta mensagem, ore nos apertos, clame ao Senhor, busque-o com toda a força do teu coração e Ele te socorrerá. Mas seja grato, até mesmo pelas provas, até mesmo pelas lutas, pelas tentações, pelas calúnias, pelas perseguições. É nisso que Deus descobre seus verdadeiros servos. É nisso que Ele fica sabendo quem está preparado para herdar a coroa da vida eterna. Não se considere uma pessoa de má sorte, porque hoje você está em prova, porque hoje você está vivendo uma grande tribulação na sua vida. acredite, tudo tem um tempo determinado debaixo deste sol e tudo tem um propósito e tudo ou é a vontade ou a permissão de Deus. Mas no seu tempo as coisas mudam. Se hoje você está sendo pressionado pelo forte e o forte está com um arco mirado para a tua cabeça, amanhã Deus enfraquece o forte te fortalece na sua fraqueza quebra o arco do teu inimigo vira o teu cativeiro e de repente você estava ali chorando vai se pegar sorrindo. Tudo parecia perdido mas o tesouro que você buscava vai estar ali nas tuas mãos conquistado porque quem serve a Deus para esse não tem nada perdido mesmo que tudo tenha terminado para Deus foi só o começo de uma obra para o nome dele ser glorificado. Agradeça todos os dias de manhã pelo teu despertar agradeça pela bondade de Deus ali à sua disposição e todas as noites antes de dormir agradeça também pela fidelidade de Deus afinal ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida e ele tem sido fiel ele tem sido verdadeiro e a sua palavra não tem falhado na nossa vida eu não sei o que te espera amanhã mas vá em nome do Senhor dos exércitos e o gigante Gorias cairá e você como um Davi que ninguém acreditava em você vai pisar na cabeça do teu adversário e dirá o Senhor esteve comigo lembra dessa promessa estarei contigo todos os dias da tua vida a tua guerra é a minha guerra a tua vitória é a minha vitória Deus te abençoe gratidão sempre Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida Deus seja louvado coating e oi é a minha AP os bisuve do ti e a minha outro verse 한 que